Olá, bom dia! Hoje o programa está fantástico. Nós vamos falar sobre sobrancelhas. É isso mesmo. Sabemos que elas emolduram o rosto, não é isso? E tem várias técnicas no mercado. E hoje nós vamos conhecer uma que veio para ficar, viu gente? É a técnica dos fios realistas. Confiram! Sobrancelhas Natural com fios realistas está cada vez mais em alto. Mas você aí de casa, sabe o que é essa técnica dos fios realistas? Ainda não? Então olha só, nós estamos aqui hoje no estúdio da Master Carol e ela vai explicar tudo para a gente sobre essa técnica maravilhosa. E olha, veio para ficar, viu? Tudo bem, Carol? Tudo jóia? Tudo bem, Sandra? É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Mas é todo nosso, Carol. Ela só, Carol, além de ser profissional nessa área também, ela também ministra curso, não é verdade, Carol? É verdade. Eu ministro cursos e faço atendimentos em duas cidades atualmente. Bem corrida a sua vida, né? Bem corrida. Ainda tem três filhos no pacote. Muito bom mesmo. Então explica para a gente, então, o que é essa técnica dos fios realistas? Sandra, o procedimento de fios realistas é uma tendência que está entrando no mercado. Por quê? Os fios realistas são fios que não saem de moda, tá? São fios que a gente faz de acordo com o movimento natural da sobrancelha da cliente. Então a gente não faz uma sobrancelha fora da sobrancelha natural. A gente segue o desenho da orientação dos fios naturais. Então são fios que eles são feitos para que seja uma sobrancelha bem natural, uniforme, que a pessoa te olhe e não consiga perceber se é micropigmentação ou se é a sua sobrancelha natural. Uma das coisas que as minhas clientes mais falam é a seguinte, Carol, a maioria das pessoas nem percebeu que eu fiz a minha sobrancelha. Carol, qual que é a diferença da microblading, da micropigmentação fio a fio e também dos fios realistas? Conta pra gente. Sandra, a diferença das técnicas consiste em qual equipamento você vai usar. O microblading, eu até separei aqui pra te mostrar, é esse aqui. É uma caneta, é um indutor manual, tá? E então a gente vai fazer incisões com ele pra fazer a técnica que pode ser vários tipos de fios. Pode ser o fio realista, pode ser fio a fio 3D, pode ser shadow. Você pode fazer várias técnicas com o indutor manual, que é o Tebori, tá? E a micropigmentação, a gente já vai utilizar o dermógrafo, que é um equipamento elétrico, tá? Ele vibra, ele tem uma vibração. Então, a técnica dos fios realistas, ela pode ser executada pelos dois equipamentos, tanto pelo dermógrafo quanto pelo Tebori. O microblading é Tebori. Já a caneta de dermógrafo é pra micropigmentação. Então essa é a diferença, tá? Agora, quando a gente fala de fios realistas, a gente vai ter, tanto no dermógrafo quanto no microblading, as duas técnicas, tá? O que vai diferenciar é a execução da técnica. Então você consegue fazer fios realistas com micropigmentação e você consegue fazer fios realistas com o Tebori, no microblading. Eu, Carol, utilizo o Tebori. Domino a técnica do Tebori. E quais são as indicações do fio realista? Sandra, as indicações são as seguintes. Qualquer pessoa pode fazer fio realista, se não tiver um fundo mais escuro predominante. Então, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que tem micropigmentação antiga, esse fundo não vai deixar aparecer os fios. Pra ter os fios, eu preciso de ter translucidez. O que é que é a translucidez? A luz precisa entrar e precisa passar. Quando você tem o fundo mais escuro, você tem ausência de luz. Então você não tem o espaço entre um fio e outro. Carol, fala pra gente como que é feito o procedimento. E é necessário o retoque? Sandra, o procedimento é feito com uma leve incisão superficial. Então, ele é um procedimento que é feito para sair ao longo do tempo. Então, a cliente que chega pra mim, eu já explico pra ela que ela vai precisar de manutenção. Tá? E a outra pergunta é se é necessário o retoque. Que você me fez essa pergunta. A cliente vai fazer caso haja necessidade. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazendo fios, fios e fios. Aí ela não tem necessidade de retoque, eu vou lá e retoco. Qual que é o risco que ela corre? Que o fio expanda. Então, eu perco aquela característica de fio a fio. Então, o retoque só é feito caso haja necessidade. Porque essa técnica, ela vai sair. Então, se ela sai, ela precisa de retoques de manutenção. E quanto tempo, em média, demora pra fazer o procedimento? E quanto tempo dura esse procedimento, esses fios realistas? Mais ou menos em média? Olha, Sandra, o procedimento, ele demora, em média, de uma hora e meia a duas horas. Vai variar se a pessoa já tem micropigmentação, se é um retoque de manutenção anual ou se é um procedimento novo. Porque quando eu faço o procedimento novo, eu faço todo o mapeamento facial da cliente. Eu faço todo o visagismo. Porque as pessoas acham que sobrancelha é assim. Você vem, aí você faz um molde, coloca lá. Gente, não é assim. A sobrancelha é individual. A característica dos fios realistas está na individualidade. Toda sobrancelha é diferente. Então, a média de durabilidade vai variar do qual procedimento eu vou fazer. Se eu vou fazer muitos fios, se eu vou fazer menos fios, tá? E a outra pergunta que você me fez é quanto tempo, em média, ele dura. Bom, a durabilidade, ela vai variar de várias características. Da técnica que você escolheu, porque dentro do microblading, a gente tem o nanoblading, que eu considero nanofios e microfios. Os nanofios, que são fios bem superficiais para dar aquela sensação de volume, ele dura em média de três a seis meses. O microblading, que são fios realistas mais profundos, eles vão durar em média até um ano. E isso também tem relação com o tipo de pele. Pele normal e seca tem uma maior durabilidade. Agora, uma pele oleosa, ela tem uma durabilidade bem menor. E quais os cuidados necessários após o procedimento? Os cuidados, eles vão variar de acordo com a cliente. A pele da cliente é seca, é um tipo de cuidado. A pele da cliente é oleosa, é outro tipo de cuidado. Então, assim, se eu for te explicar todos os cuidados, vai demandar muito tempo. Então, o cuidado também é individualizado. Porque a gente vai tratar tanto a cliente, quanto a pele da cliente, quanto o fio da cliente, de forma individualizada. Agora, aquela perguntinha que a gente tem que fazer sempre. Dói esse procedimento ou não, Carol? Conta pra gente. Sandra, essa é a pergunta que eu mais recebo. É o treino mais engraçado do mundo. Porque, assim, a dor, ela é muito relativa, né? Vai da sensibilidade da cliente. Mas eu te digo, e digo pra todas as clientes, inclusive vou até te mandar um vídeo, se você quiser. Tem gente que dorme. A gente coloca um anestésico tópico. Então, vai ter uma anestesia local. Essa anestesia ameniza muito a dor. Porque a introdução do pigmento é na derme papilar. Que é na camada mais superficial da derme. Então, ela vai ter dor porque na derme a gente tem terminação nervosa. Mas o procedimento não é pra ter sangramento. Não é pra doer absurdamente. Ele é extremamente tranquilo de fazer. Quais as vantagens da técnica do fio realista, Carol? Ó, a vantagem da técnica dos fios realistas é, primeiramente, você vai ter uma sobrancelha natural. Em segundo lugar, a técnica sai. Então, vamos imaginar. A gente vai evoluindo com o tempo. Então, daqui 10 anos, você quer levantar a sua sobrancelha. Você vai fazer um lifting no rosto. Você vai fazer alguma outra coisa. Não, eu quero mudar a minha sobrancelha. Você tem uma técnica definitiva que tem 10 anos que você tem a mesma sobrancelha pintada. Aquela sobrancelha alterou a cor. Então, assim, a vantagem da técnica é que ao longo do tempo você pode aumentar, engrossar. Ela vai sair. Você pode remover e fazer de novo. Você pode ter uma sobrancelha super natural. E que ninguém perceba que é micropigmentação. Que, pra mim, isso é o mais vantajoso. Realmente, tem muitas pessoas que não gostam de mudar tanto. E a tendência hoje em dia é isso, né? Então, veio pra ficar mesmo essa técnica, né, Carol? Ela veio pra ficar e é aquela coisa. Moda sai. Verdade. A sobrancelha de moda, ela sai. A sobrancelha natural, ela não sai de moda. O que mais é oferecido aqui no seu estúdio, além dessa técnica dos fios realistas? Olha, o meu foco hoje não é mais em ganhar dinheiro. Quando a gente começa a trabalhar, o nosso foco, ele tá em ganhar dinheiro. E a área da micropigmentação é uma área que cresce muito. Então, hoje, eu ministro cursos no meu espaço. Mas o meu foco hoje é transformar. É transformar não só a cliente, como transformar também as alunas. É até emocionante de falar, porque quando você... Tem muita gente que fala assim, nossa, Carol, sobrancelha é supérfluo. Sobrancelha é supérfluo pra quem tem pelo. Porque pra quem sofre algum problema de alopécia e não tem, que sofre algum problema de câncer e também não tem pelos, sobrancelha não é supérfluo, sobrancelha é essencial. Você muda a vida, você muda a vontade da pessoa de olhar no espelho. E isso é incrível. Então, hoje, o meu foco é em transformar. É em transformar o rosto das pessoas. Hoje, no meu espaço, eu tenho micropigmentação, microblading de fios realistas, lábios. Faço também remoção a laser, porque a procura é muito grande das pessoas de removerem a micropigmentação antiga e terem um procedimento mais natural. E eu faço também o hidralipse, tá? E uma hidratação full face pra manter a pele da pessoa mais hidratada e mais rejuvenescida. Fala um pouquinho dos cursos. A pessoa tem em casa, tem interesse em fazer um curso, quer se profissionalizar, quer entrar nesse mercado. Como que faz? Olha, eu atualmente tenho duas modalidades de curso, tá? Eu tenho o curso online, que é um curso que a gente trabalha por lançamento, porque eu preciso de uma quantidade limitada de alunas pra eu conseguir dar um suporte especial. Porque hoje o meu foco não é em dar curso, o meu foco é em formar profissionais de excelência. Então, se você quer ser uma profissional de excelência, chegar no mercado e fazer fios realistas de excelência, esse é o meu foco. E também tem a modalidade presencial, que é um curso VIP direcionado. Não gosto de turmas muito grandes, porque eu acho que a aluna não aprende. A aluna aprende quando você se dedica a estar com ela. Então, atualmente, os meus cursos são na modalidade online, pra atender um público maior com excelência. E é também a modalidade presencial de forma VIP. Carol, acredito que muitas pessoas gostaram muito dessa entrevista, querem fazer o procedimento com você ou querem fazer o curso. Então, passa pra gente todos os seus contatos, o endereço aqui do seu estúdio, que é um lugar maravilhoso, gente. Muito lindo mesmo as suas redes sociais também e o seu WhatsApp. Ó, eu tenho a minha rede social, tá? Do Instagram, que é o caroacis.masterfuse, tá? Tem também o meu WhatsApp profissional, que é o 649-811-0815, tá? Tem o meu canal no YouTube também. Tem o Facebook, que é o caroacis. E tem o endereço aqui em Goiânia, que é aqui no New Business Style, na Avenida Jamel Cecílio, sala B95. O WhatsApp? O WhatsApp é o 649-811-0815. Perfeito, gente. A gente vai falar duas vezes o WhatsApp, porque vale a pena você entrar em contato. Eu vi esclarecer todas as suas dúvidas com ela. Carol, você é uma simpatia de pessoa, tem uma energia maravilhosa. Gostei muito de fazer essa matéria com você, viu? Nossa, eu tô tão feliz, tão feliz. Eu queria tanto fazer uma matéria assim, onde eu pudesse explicar direitinho como que funcionam os procedimentos de uma forma assim, bem natural. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. E quero convidar vocês, quem quiser vir aqui, conhecer o estúdio, conhecer o espaço, fazer curso, entrar pra área de micropigmentação, se sinta em casa. Porque vocês ainda vão tomar um café comigo. É, adorei! Gente, essa matéria foi ótima. Até o nosso próximo programa. Obrigada, Carol, e sucesso pra você! Terra Forte Solução Inteligente em Controle de Pragas Sanitização de ambientes com equipe treinada, qualificada e contra a Covid-19 Protegendo você e sua família Entupiu? A Terra Forte resolve Desentupimento, hidrojateamento e sucção de caixa de gordura Terra Forte Produtos e Serviços Seu comércio e seu lar livre e protegido de pragas urbanas Ligue 3942 1818 TratorTem apresenta uma loja completa Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio Faça-nos uma visita ou ligue 4006 8888 TratorTem Seu distribuidor MWM Para Goiás e Tocantins Gente, vocês viram só que técnica fantástica Quem aí tinha medo de mexer na sobrancelha Então a hora é agora, viu? Fios Realistas Procurem já a Master Carol Assis Pessoa maravilhosa Tem alguma dúvida? Corre no Instagram dela Ela tem muita coisa boa, viu? Bom, ficamos por aqui Lembrando que você pode ver esse programa Na terça-feira às 20h30 Na nossa reprise E também no nosso canal no YouTube Ficamos por aqui Beijos e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho